Diz assim a Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus. E a corrente das águas me secou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. E eu disse, fui expulso da sua presença. Como poderei ver o teu santo tempo novamente? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Senhor, meu Deus. Eu me lembrei do Senhor. Quando minha vida desfalecia. E a minha oração chegou a ti no teu santo tempo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra. Que ela transforme nossos corações mais uma vez. E que sejamos mais uma vez enriquecidos por ela. confrontados, alimentados. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, teu filho. Amém. No último domingo, nós trabalhamos o capítulo primeiro de Jonas. E a nossa ênfase foi no excesso de zelo denominacional. como uma espécie de tentativa de lidar com o descontentamento permanente entre aqueles que obedecem a Deus. Duas coisas precisam ser lembradas antes da gente continuar a reflexão de hoje. em Jonas capítulo 2, cujo tema será disciplina legalista. Primeiro, toda a nossa discussão em torno do livro de Jonas pode ser expressa pela imagem que nós abrimos a série na semana passada. A imagem de alguém faminto num deserto, louco pra comer alguma coisa, mas ao mesmo tempo fanático por Red Velvet. Lembram? E aí quando ele olha aos céus, de repente dos céus cai como que uma resposta de oração um Red Velvet em sua direção. Só que pra sua tristeza, junto com o Red Velvet um bebê também vem junto. Então você precisa tomar uma grande decisão. Ou você salva o Red Velvet ou você salva o bebê. Como você é um cristão, você vai salvar um bebê. O problema não é salvar o bebê. O problema é depois de salvar o bebê pensar que droga. Por que eu salvi o bebê se eu na verdade queria comer o Red Velvet? como lidar com o fato de que a gente vai obedecer, a gente vai cumprir uma obrigação, vai cumprir aquilo que nos é requerido, mas ao mesmo tempo nos sentiremos descontentes. Por que? E o que faz com que a nossa obediente, a nossa obediência, ela não seja suficiente pra resolver o problema do nosso descontentamento? Então obedecemos a Deus e permanecemos descontentes? Como assim? Não deveríamos obedecer e ao mesmo tempo encontrarmos contentamento? O que acontece que, mesmo obedecendo, cristãos podem ser atravessados pela angústia do descontentamento. nosso grande desafio é lidar com a questão da obediência de um lado e o descontentamento do outro, que não é outra coisa senão a realidade do filho pródigo, a realidade de alguém que por detrás do seu excesso zelo, do seu excesso cuidado na casa do pai, do excesso de sua obediência e de sua dedicação, esconde na sua obediência, na sua religiosidade, no cumprimento do dever, a sua infelicidade, o seu descontentamento, a sua angústia, por isso me dirijo como fiz desde a semana passada àqueles que creem em Cristo Jesus, àqueles que são sim regenerados porque foram lavados pelo sangue precioso de Jesus, que têm fé em Cristo Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, professaram publicamente a sua fé em Cristo Jesus, mas estão descontentes, não têm contentamento, não adianta nada que se faça, tudo que se faz parece não preencher esse vazio que de alguma forma deveria ter sido preenchido, mas parece que não está, está longe do drama do descontentamento daquele que obedece a Deus, a ausência de comparação com o outro, é incrível como no descontentamento o nosso olhar simplesmente se desvia para o outro e para o outro que parece diante de nós ter exatamente aquilo que nos falta, contentamento, por isso não é muito difícil nós em vez de desenvolvermos aquele fraterno amor que celebra com a alegria do outro, nós termos aquela inveja desgraçada porque aquele irmão parece ter aquilo que a gente não tem, ele fez tantas coisas erradas, ele viveu uma vida tão desregrada, ele às vezes parece um estúpido, mas ele parece ter aquilo que eu não tenho, contentamento, e isso parece aumentar mais ainda o vazio, a insatisfação, o descontentamento, a grande pergunta é o que isso tem a ver com disciplina, em geral a nossa maneira de lidar com a disciplina, principalmente quando nos referimos a disciplina na igreja, é entendermos a disciplina como uma maneira de Deus dizer agora estamos quites, pronto, lá vem o castigo, lá vem o juízo, lá vem a punição divina, então Deus diz assim, pronto, agora estamos quites, você está resolvido comigo, você está resolvido, agora você pode retomar a sua vida, você me desobedeceu, agora eu preciso te punir, então eu te puno, e agora está tudo certo, no entanto, a disciplina não é um meio de Deus resolver as pendências que nós, nós temos com Ele, pelo contrário, a disciplina é o meio pelo qual Deus salva seu povo, hoje a gente vai falar sobre a maneira esquisita de Deus salvar disciplinando, a maneira esquisita de Deus nos livrar de nós mesmos e de nossa sanha absurda por poder, glória, a maneira pela qual Deus nos põe um freio para nossa própria maldade e autodestruição, a maneira pela qual Deus e não nós com nossa mudança de hábito, por exemplo, coloca um fim em nossa loucura, sim, você é muito doido, não existe ninguém dentro desse recinto, inclusive esse que vos fala que seja dotado de equilíbrio, somos todos desequilibrados, e é por isso que me sinto tão à vontade para falar com os irmãos hoje, porque se todos aqui tivessem um pingo de equilíbrio, eu teria a maior de todas as dificuldades para dizer tudo o que eu vou dizer hoje, só me sinto à vontade de dizer tudo o que eu posso dizer hoje aqui, porque eu sei que não há nada que eu diga que seja estranho a mim e a você, me dirijo a pessoas emocionalmente desequilibradas, a pessoas intelectualmente fraturadas, a pessoas orgulhosas e vaidosas, centradas em si mesmas, mas que tem temor no Senhor, e talvez esse seja o único ponto, o único fio que as prende a Deus de uma maneira tal, que elas não dêem vazão a tudo que elas poderiam fazer, de tão nocivo a si mesmo e ao outro, por isso vamos falar de disciplina, mas uma outra disciplina, aquela que é contrária a essa disciplina legalista, que nos apresenta um Deus vingativo, mas uma disciplina diferente, aquela que nos apresenta um Deus redentor, não é um Deus que simplesmente está dizendo estamos quites, é um Deus que está nos salvando, nos redimindo, nos conduzindo para sua glória, em juízo, misericórdia sim, mas em juízo, não dá para a gente entender isso se a gente não retomar o grande problema lógico do livro de Jonas, se você acompanhou o raciocínio até aqui desde a semana passada, a gente sabe que só existem duas lógicas quando se trata de ouvir a palavra de Deus, quando a palavra de Deus rompe os nossos ouvidos, a gente só tem duas reações, ou obedecemos, ou desobedecemos, a lógica da desobediência, nós vimos que no enredo de Jonas começa com a palavra de Deus, o profeta então desobedece, e se vem a palavra de Deus e a desobediência, o que se segue da desobediência é o juízo, mas a gente viu que há algo que quebra a lógica da desobediência, há algo que que quebra a relação entre desobediência e juízo e é o arrependimento, é o arrependimento que quebra exatamente a relação de implicação entre desobediência e juízo, diante da desobediência então, nós só temos duas alternativas, ou provarmos do juízo de Deus, ou provarmos da misericórdia de Deus, e é só com arrependimento que a lógica da desobediência que nos leva ao juízo, quebra essa lógica e em vez de provarmos do juízo, provamos da misericórdia de Deus, mas existe uma outra lógica, que é aquela que acompanha da obediência, então ouvimos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, e a conclusão disso deveria ser o contentamento, mas assim como existe uma lógica que que quebra a relação obediência e juízo, que é o arrependimento e que provoca misericórdia, existe também algo que quebra a lógica da obediência e do contentamento, a grande pergunta que a gente deve se fazer é, o que quebra essa lógica? Porque se alguém obedece ao Senhor, mas não é feliz, alguma coisa quebrou essa lógica, alguma coisa quebrou a lógica que nos levaria ao contentamento pelo fato de obedecermos a lei do Senhor. Hoje, os nossos olhos ainda estão voltados exatamente para a lógica da desobediência, essa lógica que nos leva ao juízo e ao que quebra essa lógica do juízo que é o arrependimento e Jonas para gente é esse exemplo. No sermão de hoje, a exposição do capítulo 2, ela nos revela que o arrependimento ela quebra, o arrependimento quebra essa lógica do juízo e nos revela ao mesmo tempo a ambiguidade da disciplina do Senhor. Ela nos revela o quanto a disciplina no Senhor é ambígua, o quanto a disciplina no Senhor é aquilo que ao mesmo tempo nos pune pelo nosso pecado, mas ao mesmo tempo aquilo que nos salva. A ambiguidade da disciplina está no fato de que é algo que parece vir contra nós, mas a nosso favor. É algo que parece nos tirar a vida, mas ao cabo nos dá vida eterna, nos traz vida. Em Jonas capítulo 1º, como nós vimos na semana passada, o profeta ouve a palavra de Deus. O livro abre exatamente com a palavra do Senhor. Essa é a lógica, veio a palavra do Senhor e só tem uma reação a palavra do Senhor, ou obediência ou desobediência. O versículo de número 2 nos revela que Deus ordena a Jonas, dá uma ordem a Jonas, como ele ordena o peixe, o grande peixe, como ele ordena a tempestade, como ele ordena os ventos, como ele ordena os mares, como ele ordena que uma planta cresça de um dia para o outro, como ele ordena que uma lagarta de uma vez por todas vai e extermine de uma vez por todas uma planta, o mesmo Deus que ordena os céus e as estrelas dos céus, o Deus que ordena o firmamento, o Deus que ordena o movimento dos seus órgãos internos, o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que está ordenando agora Jonas e dizendo vai e Jonas não vai porque diferente das estrelas diferente dos seus órgãos internos diferente das estrelas do firmamento dos peixes e dos mares Jonas não obedece a Deus por natureza então a Bíblia diz que ele desobedece a Deus a grande pergunta é o que caracteriza essa desobediência esse movimento desobediente de Jonas num primeiro momento e é muito comum você ver esse tipo de interpretação em geral esse tipo de interpretação é uma eu diria assim uma psicologização barata do texto ela é uma espécie de leitura enviesada de uma situação real que pessoas vivem e que deve receber toda a nossa atenção e toda a nossa máxima atenção mas que não se aplica Jonas não estamos diante de um obreiro de um servo de Deus de um profeta em depressão Jonas não é um digamos assim crente depressivo não estamos diante de alguém que de repente não perdeu o curso da vida perdeu sentido nas coisas e está ali a deriva sem motivação nenhuma sem nenhum movimento interno de vida não estamos lidando com um crente depressivo mas com um crente indiferente por isso me dirijo nessa noite aos que são regenerados aos que são crentes sim mas são indiferentes as coisas de Deus o seu coração está tão duro para as coisas de Deus por causa da desobediência que a sua relação com as coisas de Deus com as ordens de Deus com o governo cósmico de Deus com o governo dos mais pequenos detalhes da vida são completamente indiferentes são indiferentes ao agir de Deus são indiferentes àquilo que Deus está fazendo são indiferentes a toda obra de Deus não conseguem enxergar Deus fazendo absolutamente nada não enxergam a mão de Deus os momentos mais felizes não enxergam a mão de Deus os momentos mais tristes simplesmente são indiferentes ao agir de Deus do mundo e ao seu redor Jonas é indiferente e é só por isso que uma pessoa pode dormir no meio de uma tempestade dormir no meio da tempestade é ser indiferente à presença do elefante na sala na sua sala de estar ser indiferente é ser triplamente indiferente primeiro lugar a tempestade e por sua vez a Deus segundo indiferente aos outros porque os marinheiros estão desesperados clamando por seus deuses e ele sabe que a tempestade é por causa dele e ele sabe que os sofrimentos dos marinheiros é por causa dele mas ele é indiferente à tempestade ele é indiferente a Deus ele é indiferente aos outros que estão ali mas acima de tudo ele é indiferente a si mesmo ele não se importa de ser lançado ao mar e morrer afogado o versículo de número 15 nos revela que eles pegam Jonas e lançam ao mar e o mar sensam a sua fúria mas isso acontece justamente porque Jonas ele diz aos homens que o lance ao mar versículo de número 12 pegai-me lançai-me ao mar e ele se aquietará ele sabe que a tempestade é por causa dele mas ele também é indiferente ao que vai acontecer com ele pouco me importa o que vai acontecer comigo vocês querem me lançar ao mar me lancem ao mar isso vai resolver o problema de vocês ele é indiferente à vida daqueles marinheiros e é indiferente à sua própria vida ele não se importa de ser lançado ao mar e morrer ali afogado é como se Jonas tivesse dito adeus ou eu vou para Tarsis ou eu como esse Red Velvet ou eu vou para o inferno mas fazer o que tu me pediu para fazer eu não parei então a escolha de Jonas é a escolha pelo juízo o que Deus lhe pediu era tão difícil que ele preferiu o juízo seguiu o seu desejo e não cumpriu o seu dever todavia a desobediência de Jonas não se realizou quando ele chegou em Tarsis nenhuma desobediência é em si a realização do desejo Jonas tem um plano e o plano de Jonas começa quando ele resolve ir para Tarsis compra o bilhete entra no navio que vai para Tarsis mas a sua desobediência ele não leva não chega até as últimas consequências ele não desfruta da sua desobediência e essa é a frustração daquele que é chamado por Deus se você foi chamado por Deus professou a sua fé em Cristo Jesus por mais que você vá contra Jesus por mais que você faça planos contrários à vontade de Deus você será desgraçadamente infeliz sequer o seu plano vai dar certo sequer os trajetos que você fez conseguirá você chegar até o final deles você pode querer ir para Tarsis mas em Tarsis você não chega chegar em Tarsis significaria que você seria capaz de colocar Deus de joelhos mas a única coisa que você pode querer a única coisa que você pode fazer é querer colocar Deus de joelhos mas fazer isso isso jamais não se coloca Deus de joelhos e quando alguém quer não fazer mas quer que Deus se curve diante de si mesmo então meus irmãos nada resta senão juízo Deus não permite que Jonas chegue a Tarsis envia uma tempestade Jonas sabia o significado dessa tempestade por isso ele diz me lançaia ao mar porque essa tempestade não é tempestade é Deus me perseguindo não é Satanás não é uma legião de demônios eu não estou sob tentação do maligno é Deus quem está me perseguindo mais uma vez me dirijo aqui não a você que acredita que Satanás está levantando contra você sabe aquele irmãozinho que faz irmãos é um levante que se vê isso pra mim Satanás está furioso não é Satanás que está furioso não é Deus que está furioso é Ele que está no seu encalço não é Satanás que está te perseguindo é Deus Ele sabia que era por sua causa que Deus o estava perseguindo então Ele também sabendo que Deus estava mal-humorado sabia que não dava pra esperar muita coisa de um Deus furioso então a única coisa que Ele esperava era exatamente aquilo que aconteceu gente tudo está resolvido o script todo está dado é assim que funciona a coisa com Ele Ele manda uma palavra pra gente a gente escolhe obedecer ou desobedecer se a gente escolheu desobedecer vem um juízo é assim que acontece vamos seguir o script é só vocês me lançarem no mar está tudo resolvido vocês vão pra casa de vocês vai dar tudo certo eu vou me encontrar com a morte está tudo resolvido acabou de uma vez por todas esse meu sofrimento se existe uma coisa que Jonas quer desde o início é encontrar a morte Ele quer provar da morte o tempo todo Ele anda exatamente nessa corda bamba nesse abismo que é a morte Ele flerta com a morte porque pra Ele dramático como Ele é a vida só faz sentido se as coisas acontecerem conforme Ele imaginou que elas deveriam acontecer e Ele imaginou inclusive a morte dEle talvez você já tenha imaginado a sua morte como você quer morrer a gente pode imaginar como a gente vai dar o curso da nossa vida a gente pode fazer planos sobre a nossa vida a gente pode estabelecer metas estratégias mas não temos o menor controle sobre nossa vida não podemos ordenar o curso da nossa vida como Deus ordena o curso dos astros dos céus e como Ele ordena inclusive o nosso fim no entanto algo acontece no último versículo do capítulo primeiro a Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe pra que engolisse Jonas aí está o que Jonas não esperava que no meio da tempestade que é o juízo aparecesse ali o seu Cristo o seu Redentor aquele que o livraria aquele que o engoliria aquele que o traria para a sua sepultura como todos aqueles que um dia foram batizados e sepultados o grande peixe é a sepultura de todo crente o grande peixe é a sepultura de todo aquele que revoltado contra a vontade de Deus distante de Deus do Senhor e da sua palavra fugindo de Deus e fugindo da sua obra em vez de encontrar a tempestade furiosa que extermina de uma vez por todas e encontra um grande peixe uma sepultura que jeito esquisito de salvar alguém que jeito esquisito de redimir alguém como alguém pode ser redimido ao ser engolido por um grande peixe isso ainda fica muito interessante quando a gente analisa o texto o texto é bem simples bem simples 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 de tudo são três partes a primeira parte é o versículo de número primeiro esse versículo é apenas a abertura e que diz nada mais nada menos que do ventre do peixe Jonas orou ao seu Senhor e diz versículo 2 ao versículo 9 é a segunda parte do texto que é a oração de Jonas a terceira e última parte é o versículo de número 10 que é justamente a reação do Senhor que dá ordens ao peixe para que este vomite Jonas na terra o texto é bem simples e muito fácil de a gente perceber a sua estrutura mas existem coisas aqui que a gente não pode perder de vista como por exemplo a própria abertura do texto o versículo primeiro diz que do ventre do peixe do ventre do peixe ou seja Jonas está engolido Jonas está na sua sepultura Jonas está no coração dos mares o seu plano de morrer afogado não deu certo ele não está afogado no mar mas ele está engolido por um peixe e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor certo? não isso ele orou ao Senhor seu Deus ele só ora quando está no ventre do peixe mas era incapaz de orar quando estava dentro de si dormindo num barco quando todos aqueles que não temiam a Deus mas oravam aos seus deuses questionavam a ele dizendo como diz o versículo 6 o capitão dirigindo-se a ele que fazes tu domindo levanta-te clama ao teu Deus talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos Jonas não ora quando está no navio Jonas não ora enquanto ele se acha Senhor da situação Jonas Jonas não ora enquanto ele se vê como alguém que entendeu o enredo e não há nada de surpreendente ali para te tirar do prumo Jonas não ora enquanto as coisas todas acontecem como ele prevê enquanto ele não está sendo surpreendido por nenhuma circunstância quando ele não está sendo surpreendido por nada estranho ele simplesmente segue o curso do seu entendimento então para isso ele não precisa orar ele não precisa aclamar ele simplesmente está nada mais nada menos do que colocando em curso seus planos ele está simplesmente fazendo um checklist depois que se desobedece a Deus vem o juízo e nada mais do que está acontecendo é isso vem o juízo mas algo surpreendente acontece o grande peixe que é essa sepultura esse lugar para onde Deus nos leva esse espinho na carne é tudo aquilo que Deus usa para colocar de joelhos aquele que deseja o tempo todo colocar Deus de joelhos Jonas foi engolido por um peixe mas é de lá de dentro na surpreendente e maravilhosa graça que Deus repousa sobre ele que ele se lembra do seu Deus e ora ao seu Deus o que ele diz ao seu Deus pode parecer estranho o que eu vou fazer agora mas eu preciso fazer isso com vocês hoje eu preciso fazer isso o que ele ora ao Senhor exatamente agora não, não é o versículo 2 que eu estou pedindo para você ler eu estou pedindo para que você leia primeiro Salmos capítulo 18 versículo de número 4 a 6 Salmos capítulo 18 versículos de 4 a 6 veja o que diz a palavra de Deus laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram correntes do Sheol me envolveram laços de morte me surpreenderam invoquei o Senhor na minha angústia clamei ao meu Deus do seu santo templo ele ouviu a minha voz o meu clamor chegou aos seus ouvidos então é assim que Jonas começa a sua oração e em seguida ele diz ao Senhor Salmos capítulo 42 versículo de número 7 no versículo 7 do capítulo 42 Jonas continua a sua oração dizendo assim a Deus um abismo chama outro abismo ao ruíno das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e vagalhões tem passado por sobre mim e ele continua a sua oração em Salmos 139 versículo de número 7 diz assim a palavra de Deus para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua presença a sua oração não para por aí corre seus olhos para Salmos capítulo 5 versículo de número 7 então ele continua a sua oração dizendo mas eu pela grandeza do teu amor entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo Salmos 69 versículos 1 e 2 diz assim a palavra de Deus ó Deus salva-me pois as águas sobem até o pescoço atolei-me em lamaçal profundo onde não se pode firmar o pé entrei nas profundezas das águas onde a corrente me submerge salmos salmos capítulo 30 versículo de número 3 diz assim a palavra de Deus Senhor tu me tiraste da sepultura preservaste a minha vida para que eu não descesse a cova e ele termina a sua oração com mais dois salmos salmos 142 versículo 3 que diz assim quando meu espírito esmorece quando minha vida desfalece tu sabes a vereda que devo seguir no caminho em que ando prepararam uma armadilha contra mim e conclui com salmo capítulo 3 versículo de número 8 que diz a salvação vem do Senhor a tua bênção está sobre o teu povo naturalmente você deve estar se perguntando Jonas eu acompanhei todos os salmos que você acabou de ler porque que você leu todos esses salmos porque se você fizer uma análise muito simples do texto de Jonas você vai descobrir que ele não está dizendo absolutamente nada de novo tudo o que ele está dizendo é resultado de todo o trabalho que um profeta fazia como diz Santo Agostinho os salmos é a escola da oração e um profeta sabia os salmos de cor o profeta tinha na sua memória os salmos que conduziam ele no seu culto a Deus os salmos eram decorados e memorizados para que aqueles estivessem sendo engolidos por um peixe ou estivessem presos num madeiro e não pudessem abrir o rolo para ler as escrituras pudessem pelo menos dos salmos lembrar e se estivesse pendurado numa cruz ou estivesse dentro de um grande peixe lembrando destes salmos teria tudo o que precisa para orar no momento mais improvável de sua vida qual é o melhor lugar e o melhor momento para se curvar diante do Senhor a gente não faz mais isso nossas crianças estão crescendo desmemorizadas totalmente descompromissadas com a memorização da escritura e se um dia você não tiver a bíblia em suas mãos o que vai alimentar você nos momentos em que você estiver no grande peixe como você vai se nutrir das palavras de vida eterna como você vai se nutrir daquelas palavras que levantam o caído como você vai nutrir o seu olhar de esperança se você se tornou um consumidor da bíblia do estilo google se você tem uma dúvida você não precisa aprender você só precisa saber que existe um dispositivo chamado google você põe lá e aparece diante de você você não precisa de memória quando você tem um google mas ninguém vai conseguir acessar absolutamente nenhum aparelho de celular nenhum notebook quando estiver no dia mau a bíblia diz que quando Jesus estava na cruz ele lembrou do salmo 22 que é um salmo de lamentação é aquele salmo que o sujeito ele tem um monte de questões é um salmo azedo é um salmo terrível salmo 88 por exemplo você passa quando está lá no 87 que bonito chega o 88 não vamos passar direto isso aqui isso aqui está feio vamos por 89 é aquele salmo sujo aquele salmo carregado de sabe de de toda a nossa dúvida de nossos questionamentos mas não é feito como uma afronta a Deus é feito no meio da adoração salmo 22 começa dizendo Deus meu não é qualquer Deus é o meu Deus Deus meu Deus meu porque me abandonaste porque se acham longe de ti o meu clamor contudo tu és santo entronizado entre os querubins e serafins está lá os primeiros versículos do salmo 22 é um questionamento que se faz a Deus no meio de uma adoração no meio de um louvor a Deus mas Jonas não escolheu para o seu repertório os salmos de lamentação todos esses salmos que a gente acabou de citar que serviram de inspiração para a oração de Jonas todos eles são salmos de ação de graças olha o que alguém faria agradecendo a Deus de dentro de uma sepultura será que a sepultura é um lugar para que a gente agradeça a Deus ou para que a gente faça um clamor Senhor me livra daqui Jonas escolheu agradecer eu acho que o agradecimento é o primeiro sinal do contentamento o agradecimento é a primeira expressão de alguém que de alguma forma se sentiu observado se percebeu observado então o que Jonas oferece do versículo 2 ao versículo 9 não é nada mais nada menos do que salmos de ação de graça ele está agradecendo a Deus mas a pergunta que eu lhes faço é a seguinte porque ele está agradecendo a Deus se Deus ainda não tirou ele do grande peixe ele não está agradecendo a Deus ele não tem razão para agradecer a Deus porque Deus o livrou do grande peixe ele tem razões para agradecer a Deus por causa do grande peixe porque é o grande peixe que o livra da sepultura é o grande peixe que o livra da morte é o grande peixe que o livra de ser afogado é o grande peixe que tira ele do seu curso de morte é o grande peixe que o tira de toda aquela situação em que ele agora se encontrava é o grande peixe que exorta ele é o grande peixe que chama ele a realidade é o grande peixe que chacoalha Jonas é o grande peixe que faz Jonas enxergar que há algo mais importante do que as suas próprias vísceras do que o seu próprio umbigo é o grande peixe que chacoalha Jonas e faz Jonas perceber que há algo muito maior do que os seus próprios desejos você está fadado ao fracasso se no ventre do grande peixe você não se lembrar das escrituras você está fadado ao fracasso se você não se lembrar do teu senhor e da sua palavra na hora mais difícil da sua vida e é nessa hora que aquela palavra que um dia nos chamou é a palavra que também nos exorta é a palavra que nos salva é a palavra da misericórdia de Deus sabe o que diz Mateus capítulo 12 versículos 38 e 41 abre lá Mateus 12 versículos 38 a 41 diz assim então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra disseram mestre queremos ver algum sinal da tua parte mas ele lhes respondeu uma geração má e adúltera pede um milagre mas nenhum milagre lhe será dado senão o do profeta Jonas pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão pois se arrependeram com a pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas quando Cristo lembra do episódio de Jonas sendo engolido pelo grande peixe passando por ali três dias e ao mesmo tempo lembra que foi esse Jonas conforme a gente leu no último versículo do capítulo 2 que foi pela ordem de Deus vomitado da boca do grande peixe em terra para que ele pudesse cumprir o seu voto foi por causa da obediência de Jonas a palavra de Deus que o povo se arrepende e aquilo que era uma palavra de juízo para o povo se tornou então uma lógica que foi quebrada pelo arrependimento dos ninivitas e assim Jesus se dirige aos seus aos seus contemporâneos que escutam a sua pregação que escutam o seu ensino mas lhe pedem um sinal não conseguem crer no Senhor não conseguem acreditar na sua palavra esperam de Jesus mais do que Jesus pode lhe dar me dirijo então a você que espera na sua vida algo mais importante e mais glorioso do que o grande peixe quão miserável você é se você espera algo mais glorioso do que a salvação do Senhor nada é mais glorioso nada é mais poderoso nenhum prêmio nenhum tesouro é mais valioso do que a obra redentora de Jesus do que a salvação que ele nos deu nos alcançando no lugar onde nós não conseguiríamos sair foi de lá que ele nos tirou e se você não tem memória para as escrituras tenha pelo menos memória para saber de onde Deus lhe tirou Deus não tirou de um lugar de onde você poderia sair se Deus lhe tirou de algum lugar foi de dentro de um ventre de um grande peixe de um lugar de onde você não poderia sair de um lamaçal que nem eu e nem você poderíamos nos livrar foi de lá que ele nos tirou e que lamaçal é esse se não nosso próprio orgulho e vaidade que lamaçal é esse se não a nossa mania eterna mania de querer controlar as coisas de Deus de dizer para o tempo e a história como as coisas devem acontecer a misericórdia triunfa sobre o juízo mas ela triunfará onde houver arrependimento por isso meu irmão por isso minha irmã o resumo do sermão de hoje é um só é um imperativo não é um conselho eu não estou dando um conselho e não estou dizendo para você olha faça isso que eu acho que vai dar certo o sermão de hoje é um imperativo arrependa-te arrependimento é a única coisa que a sagrada escritura de Deus nos ordena é uma ordem arrependimento é o primeiro sinal de alguém que não quer mais seguir seu coração o arrependimento é o primeiro sinal de alguém que diz senhor eu queria te obedecer como as estrelas dos céus eu queria te obedecer como a tempestade te obedece como os mares te obedecem como o grande peixe te obedece mas o senhor só faz isso só faz isso porque a misericórdia do senhor já está sobre você eu não quero orar por você nessa noite nem era essa minha pretensão porque eu não estou me dirigindo a ninguém que seja absolutamente diferente de quem eu sou a mesma graça que você precisa eu também preciso e que ele nos salve não para que a gente tenha contentamento mas para que ele nos salve no meio da gratidão no meio do contentamento se Deus não quisesse cuspir Jonas para fora a gratidão já estava ali presente a graça já estava ali tudo o que ele precisava ele já tinha provado no ventre do grande peixe tudo o que você precisa é esse grande peixe que te engole que é como um espinho na carne um mal que te salva uma cruz dolorosa vergonhosa vexatória excruciante mas que te salva a cruz de Jesus é a única coisa que nos salva de nós mesmos de nosso pecado que agride o Senhor por isso meu irmão por isso minha irmã a disciplina é tão importante na vida da igreja porque ela não é um meio do filho mais velho olhar para o filho mais moço e dizer assim você pecou seu desgraçado merece disciplina a disciplina não é só para aquele que desobedece a Deus e vai para bem longe a disciplina também é para aquele que obedece a Deus dentro da casa do pai mas que não tem nenhum contentamento mas que perdeu a paz e a alegria eu quero orar com você para que você encontre contentamento na obediência ao Senhor vamos orar meus irmãos e aí Obrigado.